E agora vamos receber a Asa Plata! As atletas então vão chegando próximo à linha de tiro para a devida apresentação delas. Magali Conte da Suíça tem 48 anos de idade e a número 17 do ranking mundial. Elisabetta Miino da Itália, 30 anos de idade, número 3 do ranking mundial, já foi número 1 do ranking no ano de 2015. O senhor juiz desta disputa, o senhor Nombutomo Takeuchi, que vai conduzir a disputa, indicando a italiana do alvo de número 2, que vai iniciar disparando. Marca 9 pontos, Elisabetta Miino no alvo número 2. Magali Conte da Suíça, para sua primeira flecha da disputa, 7 pontos, atingindo o lado esquerdo do alvo, perdão, do lado direito do alvo. Marca 9 pontos, Elisabetta Miino no alvo número 3. Oito pontos, Magali Conte. 7 pontos da italiana Magali Conte já tem uma medalha de prata para o Campeonato Mundial de Turim no ano 2011 Marca 8 pontos Magali Conte também tem uma medalha de bronze por equipes no Campeonato Aberto Africano no ano de 2012 nove, 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 sete, dois pontos a mais 25, 27, 27, 22, 00 Vamos ao início da segunda série. Inicia disparando Magali Comte. Oito pontos. Agora a Elisabetta Mignino, que já tem uma medalha de prata nesses Jogos Paralímpicos. Ficou com a medalha de prata na equipe mista. Marca oito pontos. Faz três pontos nessa flecha Magali Comte. A Elisabetta Mignino também tem duas medalhas de bronze no Paracampeonato Continental. Donenstein no ano de 2015. Uma por equipe e uma individual. Também no Paracampeonato Europeu. Uma medalha de ouro por equipe e outra individual no ano de 2014. Oito pontos Magali Comte. Dezenove pontos no total nesta série. Depois de três flechas. Elisabetta Mignino, que tem dezessete pontos. Com apenas duas flechas disparadas até o momento. Finaliza com mais dez pontos. Pontoação máxima por flecha permitida. Fecha bem, ganhando mais dois pontos pelo sete. Quatro a zero para a italiana. No. Precisa para a italiana. O que eu faço? É necessário! Veja! A CIDADE NO BRASIL 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 9 pontos da italiana Esses óculos desenvolvidos para o tiro com arco Eles têm uma característica importante para os arqueiros Eles têm uma lente única e não possuem armação O que normalmente devido a posição da cabeça do arqueiro Quando puxa a corda até o rosto A armação do óculos acaba atrapalhando a sua visualização Elisabetta Mignino fecha com 28 pontos esta terceira série Garantindo uma vitória limpa de 6 a 0 E avança para a próxima fase Parabéns a Magali Conte por sua participação Parabéns a Elisabetta Mignino pela vitória Já qualificada então para a fase de oitava de finais E agora para a fase de oitava de finais Vamos desejar o nosso carinho para a criança da Suíça Magali Conte E agora para a M70 da Itália E agora para a M70 da Itália